Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista, hoje fazendo mais um reagindo e comentando na forma aqui do nosso canal, acompanhando cada trecho e fazendo os respectivos comentários. E agora vem acalhar o tema da mais-valia. A gente lançou nos últimos dias aí no canal mais uma aula do curso Capital de Marx, que é a análise detalhada, passo a passo, de todos os livros do Capital e a última foi a mais-valia absoluta, capítulo 5 a 9 do Capital. Um videozinho curtinho aí, de 2 horas e 40 minutos. Então, é um momento oportuno para a gente comentar um desses muitos vídeos que tem aí pela internet falando sobre a mais-valia. Vou falar de outros também, mas agora resolvi pegar esse aqui do canal Ideias Radicais, da figura que parece se chama Rafael, que ela se apresenta aí no vídeo. Não é pelo conteúdo, ok? Sei lá, muito sofisticado que a gente vai reagir a esse vídeo, não, mas pela repercussão, que é um dos critérios principais que a gente utiliza aqui. A gente pode ver que o vídeo teve 436 mil acessos, apesar de já ser bem antigo, é de 2015, ok? Mas, pela repercussão, é importante comentar a crítica da teoria da mais-valia que ele vai fazer. Então, antes de dar o play, não se esqueça de seguir o canal, apertar o sininho para receber a notificação de novos vídeos, ajudar na divulgação do canal Orientação Marxista, comentar embaixo essa nossa empreitada de analisar de maneira séria e rigorosa a obra e o pensamento de Marx, né? Dentro desse que é o parâmetro aqui do canal. Não é um canal feito só para marxistas, mas para todo mundo que queira, de fato, entender o que é o pensamento de Marx. E se a gente vai criticar, evidentemente, se a pessoa não quiser compreender e etc., tudo bem, mas se você quer fazer críticas, você tem que entender a respeito daquelas críticas a qual você está fazendo. Então, o objetivo aqui é a divulgação séria e rigorosa do pensamento de Marx. Então, como tem as neiras colossais, como a desse vídeo, que vocês vão ver já já, é importantíssimo a gente fazer aqui os respectivos comentários, ok? Ao canal aí Ideias Radicais e a análise que ele faz do tema da mais-valia. Então, sem delongas, vamos ao vídeo Ideias Radicais, por que a teoria da mais-valia é furada? Vamos ver, por que será? E vamos conversar sobre a mais-valia, essa teoria do Marx de que existe a exploração do trabalhador está errada. E por que está errada? Qual é exatamente o furo nela? Qual é a teoria? A teoria é de que o trabalhador vai lá e produz 10 mil, ele ganha 5 mil de salário, e o dono da empresa fica com 5 mil, ou seja, ele roubou 5 mil do cara. É a conta que o Marx faz por... Não, não. Isso não é a teoria do mais-valia do Marx, nem fudendo, de jeito nenhum. É verdade que na análise que Marx vai fazer na sua teoria da mais-valia, vai existir de fato uma exploração do trabalhador, e de fato o trabalhador vai ficar com uma parte do que ele produziu, e o patrão vai ficar com outra, isso tudo faz parte. Agora, o que a teoria da mais-valia procura responder, é como isso acontece, ok? Por quê? Por meio de que processos? Isso é a teoria da mais-valia. Não é dizer simplesmente que existe exploração, e que o patrão fica com uma parte e o trabalhador com a outra. Veja que inúmeros autores antes de Marx falavam a mesma coisa, e nenhum deles elaborou teoria da mais-valia, nenhuma, ok? Para dar um exemplo aqui, para materializar, um autor chamado Sismondi de Sismondi, um autor de algumas décadas aí anterior a Marx, ele falava a mesma coisa, que o trabalhador era explorado, que ele não ficava com tudo aquilo que ele produzia, e ele não elaborou teoria da mais-valia nenhuma. Aliás, ele não tinha nem sequer uma teoria do valor, e sem teoria do valor, não tem como ter teoria da mais-valia ou do mais-valor, né? Então, o ponto que a gente bate sempre nos nossos vídeos, é que a teoria da mais-valia está embasada inteiramente numa teoria do valor e tudo mais. O objetivo aqui não é explicá-la, mas é simplesmente dizer que a teoria da mais-valia não é, de jeito nenhum, isso aí que ele acabou de falar. Seria como se eu fosse explicar, sei lá, a teoria da evolução de Darwin, eu falasse assim, ah, a teoria da evolução de Darwin é o seguinte, as espécies mudam e se diversificam ao longo do tempo. Beleza, tem isso na teoria da evolução de Darwin, mas isso não diferencia a teoria de Darwin do lamarquismo, por exemplo, que foi a teoria contra a qual Darwin se opôsse, que para o lamarquismo também as espécies se diferenciavam ao longo do tempo. Todos devem lembrar do exemplo de Lamarck aí no ensino médio, da girafa que o pescoço crescia, porque ela ficava com o pescoço esticado para comer lá em cima e tudo mais, e é exatamente o oposto da teoria de Darwin. Então, a teoria da mais-valia não é isso que ele falou, de jeito nenhum. Mas vamos continuar. Porque ela está errada porque ele esqueceu algum fator. Tem vários motivos, na verdade, porque ela está errada, mas um é o suficiente, que é o provavelmente mais fácil de explicar, que é uma coisa que ele esqueceu de pensar quando ele postulou essa teoria que é tempo. O tempo das coisas. Porque ele está analisando isso com Ah, eu fiz, produziu isso, metade para ele, metade para mim, ou alguma fração, ou não foi tudo para o trabalhador. Logo, o capitalista, malvadão, branco, fascista, cis, roubou dele. Só que ele, como eu disse, esqueceu de fatorar o tempo. Toda vez que alguém abre um negócio... É sério que Marx esqueceu de fatorar o tempo? Toda a análise de Marx, feita no capital, da teoria da mais-valia, por exemplo, está fortemente embasada no tempo, do início ao fim. Inclusive, a própria teoria do valor, o valor das mercadorias, ele é medido pelo tempo. Ele não é o tempo, mas ele é medido pelo tempo. E todas as outras determinações do tempo vão aparecer em Marx com inúmeros detalhes. Talvez seja um dos autores na economia que mais tratou do tema do tempo. O tempo de retorno dos investimentos, do capital adiantado, o tempo dos ciclos de produção, o tempo que leva para o desgaste das máquinas, que é a rotação do capital, o tempo de trabalho. Tudo isso é exaustivamente tratado. Agora, veja como é curioso. Prestem atenção nisso aqui. Ele diz aqui embaixo... Aham! A teoria é velha. Afinal de contas, foi Marx que fez. Tem aí os 130 anos. Marx simplesmente esqueceu de levar o tempo em conta a avaliar o valor das coisas e elaborar a sua teoria do valor, trabalho e capitalismo. Veja o que esse cara escreveu. Que Marx simplesmente esqueceu de levar o tempo em conta. E aí ele diz logo abaixo... Isso aqui já fica claro que ele nunca leu Marx na vida. Nem manual. Porque se você pegar um manual de terceira categoria, que vai explicar de maneira atravessada e equivocada as teorias do Marx todas, nenhum deles vai falar isso. E ele diz que quem descobriu isso foi, olha só, Oigan Bombawerk nesse livro. Ele sequer leu Bombawerk. Porque o centro da teoria, da crítica da teoria de Bombawerk a Marx, a pedra fundamental da crítica que Bombawerk faz a Marx, é exatamente o que Marx associou diretamente, não é verdade, mas enfim, é o que Marx teria associado diretamente, o valor das mercadorias ao tempo de trabalho socialmente necessário. E Bombawerk, que não tem uma teoria do valor no sentido do Marx, mas ele vai, digamos assim, valorar as mercadorias, não pelo critério do tempo de trabalho socialmente necessário, mas por outros aspectos que estão ligados à escola neoclássica. Isso aqui é importante, só para me chamar a atenção para uma coisa, é o fetishismo que tem no YouTube das fontes. Em que sentido? Qualquer coisa que você fala, as pessoas falam, cadê as fontes? Isso é excelente, esse tipo de cobrança. Mas aí, as pessoas acham que basta você chegar aqui na descrição, e botar um monte de fonte, e está tudo resolvido. Não! A fonte só serve se ela for consultada. Se você não consultar a fonte, ela não serve para nada. Eu posso falar qualquer coisa, e botar 30 fontes aqui embaixo. E veja a crítica que ele está fazendo, a teoria de mais valia de Marx, é o contrário do autor que ele diz que ele está se baseando, que é Bumba Verk. E veja bem, ele coloca aqui o livro do Bumba Verk, que é um livro que ele colocou em inglês, não sei se tem uma versão integral desse livro em português, mas tem vários trechos traduzidos por português, e tem versões em espanhol, que eu inclusive tenho. Bumba Verk tinha uma visão errada da teoria do valor de Marx, que é exatamente essa identificação entre valor e tempo. E Marx não é identificado o valor e tempo, o tempo é meramente a medida do valor. Logo, toda a teoria do valor de Marx consiste em mostrar por que o valor das mercadorias é medido pelo tempo, é um processo social. E Bumba Verk, ele acha que tem uma identificação direta de uma coisa com a outra. Mas está aqui, aí ele bota um livro inglês, 256 páginas, confiando que ninguém vai ler, porque ele mesmo não leu. E o que ele está falando aqui é um achismo do que ele acha que é a teoria da mais alia do Marx, porque o que ele mencionou nem sequer é a teoria. E um monte de achismo do que ele acha que isso não funciona. Então, vamos continuar vendo, mas deixando claro, o autor que ele cita como fonte não diz isso que ele está falando no vídeo. Bumba Verk é um autor até inteligente. O marxismo evoluiu muito a partir das críticas de Bumba Verk e a Marx. A maioria delas estava equivocada, mas fazia sentido da maneira como o pessoal entendia a teoria de Marx na época. E tudo que Bumba Verk falou, pelo menos os eixos centrais, já foi refutado há mais de 100 anos, de cima para baixo, de baixo para cima, por Isaac Rubim, sobretudo no seu livro Teoria Marxista do Valor, como eu já anuncio em outros vídeos aí no canal. Ok? Então vamos continuar. Ele não vai ganhar dinheiro imediatamente. E a gente pensa isso no contexto de uma fábrica, ou no contexto de alguma coisa grande, mas pensa isso no contexto de um bar, ou um restaurante pequeno. Digamos que eu trabalhei... Esse é um mote central de todas as críticas toscas a Marx. Eles não analisam a forma de sociedade. Eles fazem uma analogia com a situação individual de um pequeno estabelecimento. Como se o capitalismo tivesse sido fundado historicamente assim. Algumas pessoazinhas que começaram a economizar, e tal, 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 criaram as suas empresinhas, começaram a empregar as outras pessoas. E é curioso que se fosse assim, o capitalismo provavelmente teria surgido uns 150 mil anos atrás, né? Porque a humanidade tem 200 mil anos. Será que só de alguns séculos pra cá, algumas pessoas resolveram começar a economizar, montaram seu empreendimento? De que adianta montar seu empreendimento se não tem ninguém pra trabalhar pra você? Se as pessoas estão ligadas aos meios que elas usam pra produzir. Mas isso aí nós vamos voltar a discutir. Vou voltar a mencionar isso aí. Mas é a parábola que ele vai contar e a mitologia existente desde o século XVIII, ok? A respeito da origem do capitalismo, que seria algumas pessoas econômicas, né? Que teriam juntado seu dinheirinho, trabalhando ao longo de 500 anos, provavelmente, aí montados seus empreendimentos capitalistas. Essa parábola que ele vai discutir. Eu tive um chefe quando eu tava trabalhando como mágico, eu ainda trabalho como mágico, eu faço isso, mas quando eu tava fazendo isso mais ativamente, bem mais ativamente, eu tive um chefe que ele trabalhou por bastante tempo como vendedor de carros, e de concessionária, e ele foi economizando dinheiro e abriu um bar. Abriu meio que um restaurante, um bar, não era exatamente um boteco, mas enfim, não interessa isso. E aquilo eram as economias dele de, eu imagino, mais do que 10 anos. Eu ia ficar bastante surpreso se esse chefe dele tivesse juntado dinheiro aí por uns 10 anos e tudo mais, e feito uma montadora de automóveis, ou uma montadora de avião, ou mesmo uma produtora de alimentos em larga escala, uma JBS. Veja que esses exemplos, eles dão um salto, eles contam a historinha da pessoa que individualmente juntou dinheiro e montou seu botequinho ali na esquina, seu pequeno empreendimento, mas eles nunca, aí depois eles saltam para falar das grandes fábricas, dos produtores de aviões, dos produtores de veículos, etc. Será mesmo que o dono da Boeing criou a Boeing com um negocinho, depois ele criou a empresa, o dono da Volks, o dono da General Motors? Será que esse é o processo histórico de fundação do capitalismo? Eu imagino que foi muito tempo que ele economizou dinheiro para abrir aquele negócio. Isso é uma preferência temporal, economista. ele preferiu guardar o dinheiro dele para depois do que gastar. Então, ao guardar esse dinheiro, ele efetivamente deixou de ganhar, ele se privou dos benefícios que ele poderia ter desse dinheiro, especulando, pensando, imaginando, chutando que ele renderia mais, esse dinheiro renderia mais, posteriormente, no tempo, no futuro, quando ele investisse em outra coisa. Então, ele teve uma preferência temporal, ele teve uma percepção diferente de como aquele dinheiro se comportaria ao longo do tempo, acho que seria melhor guardar esse dinheiro e depois colocá-lo em outra coisa. E ao abrir aquele bar, abrir aquele restaurante dele, o que ele falou? Ele falou, eu estou investindo aqui, eu não sei em quanto foi, mas digamos 100 mil, provavelmente foi mais, mas para facilitar 100 mil, quanto tempo vai demorar para que o lucro... 100 mil, você não monta nem uma empresa de pequeno, a fábrica de pequeno porte. 200 mil, você não monta uma fabricatazinha de pequeno porte, ok? Para o disto, pague este 100 mil que eu investi. Não sei, mas se você considerar com qualquer, se você conversar com qualquer empresário, qualquer investidor, isso pode ir de 1 a 2 anos ou até 10 anos para fábricas, para coisas grandes. Olha, ele pulou para as fábricas e coisas grandes, assim do nada. Agora o curioso é que ele fala que Marx esqueceu, que ele não levou em conta esses aspectos. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente, vamos pegar aqui, eu já tenho aqui as obras de Marx, está aqui o Capital, livro 1, vamos pesquisar aqui, está lá no capítulo da acumulação primitiva, Marx faz uma analogia com Adão. Ah, está aqui. Olha só, Marx não só analisa todos esses aspectos que ele está utilizando, porque isso aí é bem antigo, como ele ironiza esses aspectos, depois ele faz a análise e desconstrói item a item dessa ideia de que as empresas, o capitalismo surgiu a partir da poupança dos capitalistas que trabalharam por um longo período, que não vou ter como aqui fazer análise de tudo isso. Isso vai vir na análise da seção 7, capítulos 21 a 24 do Capital. Mas Marx ironiza, só para vocês terem uma ideia, capítulo 24, inicio do capítulo, ele fala, essa acumulação primitiva, acumulação primitiva é exatamente os 100 mil que ele está falando aí nesse contexto específico. É mais do que isso, mas nesse contexto específico. É aquela poupança que supostamente o capitalista teria feito com muito trabalho, muito suor, ao longo de muitas décadas para montar a sua empresinha, e assim o capitalismo surgiu. Será que ele surgiu assim mesmo? Aqui Marx vai estudar a origem do capitalismo. Mas veja como é que isso é antigo. Marx, há 150 anos atrás, escrevendo o capítulo 24, Capital, ele falou, essa acumulação primitiva desempenha na economia política aproximadamente o mesmo papel do pecado original na teologia. Adão mordeu a maçã e com isso o pecado se abateu sobre o gênero humano. Sua origem nos é explicada como anedota do passado, ou seja, a origem do capitalismo é explicada com essa anedota do passado, que a anedota é essa. Numa época muito remota, havia por um lado uma elite laboriosa, ou seja, trabalhadora, inteligente e sobretudo parcimoniosa, ou seja, econômica, que economizava o que ganhava. E por outro, uma súcia de vadios a dissipar tudo o que tinha e ainda mais. É exatamente o que ele está narrando. De fato, a legenda do pecado original teológico nos conta como o homem foi condenado a comer com o seu pão, com o suor do seu rosto. Ou seja, uma parte trabalhou e economizou, a outra trabalhou e gastou, até que ficamos que tinham dinheiro, outros que não tinham. Mas é a história do pecado original econômico que nos revela como pode haver gente que não tem nenhuma necessidade disso, ou seja, os que economizaram e aí botaram os outros para trabalhar para ela. Seja como for, deu-se assim que os primeiros que acumularam riquezas e os últimos que acabaram sem ter nada para vender, a não ser a sua própria pele. E desse pecado original datam a pobreza da grande massa que ainda hoje, apesar de todo o seu trabalho, continua a não possuir nada para vender, a não ser a si mesmo. E a riqueza dos poucos que cresce continuamente, embora há muito tenha deixado de trabalhar. Estou lendo esse trechinho aqui só para vocês verem, já é suficiente para a gente ver que é falsa a ideia de que Marx não considerou esses aspectos. ele poderia até ter feito a crítica de que os aspectos que Marx, a explicação que Marx deu estava errada, que ela não correspondia à realidade. Não, mas ele simplesmente partiu de uma teoria da mais alia que ele inventou e a partir daí ele utilizou a parábola da mitologia desde o século XVIII da origem do capitalismo, que seria um grupo de trabalhadores, econômicos, parcimoniosos, que teria juntado seu dinheirinho para fundar o capitalismo. Não foi assim. Não foi assim e nem precisa ser marxista para entender isso. Então, ele não está recuperando todo o dinheiro dele. Agora, para que aquele negócio... E se você olhar, na verdade, no começo do estabelecimento de vários negócios, especialmente pequenos negócios, o começo é prejuízo. Os primeiros seis meses são prejuízo. Você está tirando o dinheiro do seu bolso e jogando um buraco na esperança especulativa de que no futuro aquilo dê dinheiro. Importante, ele não está refutando nem sequer a falsa teoria da mais alia que ele criou. Ele está simplesmente dando uma explicação moral de porquê que apesar de existir talvez essa exploração seria justo. É uma explicação moral baseada na parábola do pequeno empreendimento, do restaurantezinho, do boteco e etc. Então, sempre ele volta para essa analogia com o pequeno estabelecimento, mas ele nunca analisa a forma de sociedade. Como que ela funciona, como que ela estrutura e se de fato a explicação que Marx deu sobre ela está correta ou não. Aí você fala, não, agora a gente tem um entendimento maior de como é empreender. Então, onde que está o pulo gato? O funcionário está produzindo dois mil e ganhando mil, digamos. Sim. O dono está ficando com mil. Sim. se ele tivesse estudado Bombaverc, que é o autor que ele cita na fonte e que ele não leu, ele daria uma explicação muito mais sofisticada disso, porque o caminho que Bombaverc faz, ele não permite chegar à conclusão que o funcionário produziu dois mil e ficou com mil. Ok? Ele não permite estabelecer essa conclusão. Então, o que ele está dizendo, na verdade, é que a teoria da mais alia do Marx, que não é exatamente o que ele falou, mas que ela é correta, que ela explica o que está acontecendo na realidade, mas que apesar disso é justo que seja assim. Veja como ele está usando o argumento que não diz que a teoria da mais alia, que não é o que ele explicou, é falsa. Ele diz que é verdadeira, só que é justo, do ponto de vista moral e ético. Está claro? A alternativa é, bom, o dono, então, ele não gasta o dinheiro dele, ele não empreende, porque se ele não pudesse ficar com parte, ele não ia investir. Então, ele não abre o negócio e o cara está desempregado. também é uma alternativa, a gente pode fazer isso se você quiser. Ah, com certeza, a única alternativa que as pessoas têm no sociedade capitalista são alternativas capitalistas, é por isso que Marx não está propondo alternativa individual para trabalhadores e para grupos trabalhadores, está propondo a mudança da forma de sociedade. Veja que ele absolutiza de tal forma as características da sociedade capitalista que o tempo inteiro ele se esquece que a sociedade capitalista passou a existir e do ponto de vista da história do gênero humano há muito pouco tempo, muito pouco tempo. Vocês já ouviram falar em escravos e desempregados na Roma? Não, porque todas essas discussões específicas do capitalismo não se aplicavam. Em aumentar a produção tem vários estudos históricos sobre a Grécia que é interessantíssimo que as pessoas colocam o seguinte problema. Ora, os gregos tinham conhecimento para produzir, para ter, sobretudo no seu trabalho artesanal, produção muito maior do que a que eles de fato faziam. E quando os historiadores foram estudar o que isso acontecia, é porque não fazia sentido. não era uma sociedade inteira monetarizada e a forma de mercadoria não regia o conjunto da sociedade, embora existisse mercadoria. Então, se o cara dobrasse a produção dele, ele simplesmente ia ter metade dos produtos que não ia ter ninguém com que eles podiam ser entregues. A forma de sociedade era outra, as leis internas que regiam eram outras, as características internas eram outras. Então, Marx está fazendo a crítica da sociedade capitalista não para propor uma saída individual dentro do capitalismo, mas para propor uma outra forma de sociedade, regida por outras leis, por outras características. se a ti agrada melhor a pessoa ficar desempregada, tá bom? Esse é o salário mínimo real, é zero, quando você está desempregado. Mas ok. Então, o cara está ganhando mil agora. A gente também poderia fazer o seguinte, os empregados se unem e abrem uma empresa. Enquanto ela não der lucro, eles não ganham dinheiro, porque o que eles produzem vai para a produção da empresa e eles vão ganhar o pouquíssimo lucro que a empresa tem no começo, que vai dar muito menos do que o salário deles e eles vão morrer de fome até a empresa dar certo. A gente também pode fazer assim. Veja que, novamente, ele simplesmente usa a parábola do início do capitalismo, o exemplo da pequena empresinha, para dizer que, no capitalismo, as pessoas só têm a saída capitalista para viver ou seria pior. É óbvio. É evidente. No capitalismo, ou você vende a sua força de trabalho, se você não tiver conta de empreendimento nenhum, você vai ser um desempregado que não vai ter nada. e aí ele se remete ao prejuízo da pequena empresa, o tempo que a pequena empresa toma prejuízo e etc, etc. Sempre recorrendo à analogia da pequena empresa. A gente pode fazer melhor se for numa empresa grande, de um negócio de, sei lá, 8, 10 anos para se pagar, a gente pode fazer o seguinte, todos os funcionários trabalham de graça por 10 anos e daí eles ganham algum dinheiro, porque eles estão pagando todas as dívidas que eles contraíram para abrir empresa. A gente também pode fazer isso. Mas é a grande empresa, como é que foi? E esse dinheiro inicial que ela foi fundada é o carinha que trabalhou lá, ralou, entendeu? Ganhando seu salarinho durante décadas e aí ele pegou e fundou a montadora de automóveis, a JBS, mas isso aí você não explicou, rapaz. não me parece muito viável, eu acho que eles vão morrer de fome antes. O que que está acontecendo? Está acontecendo uma troca, o funcionário fala, olha, eu produzo 10 e ganho 5, eu ganho 5 agora e eu vou continuar ganhando 5 se a empresa der lucro ou der prejuízo, se ela está dando certo ou não, se o dono está tendo que botar dinheiro ou não, eu estou ganhando 5 e eu vou continuar ganhando 5 e você ganha 5 porque você investiu nisso, você está dando retorno sobre o seu investimento e eu prefiro isso agora do que depois, eu prefiro ganhar 5 agora do que ganhar lá na frente. O funcionário, se ele conseguir, o funcionário, se ele conseguir um crédito para abrir uma empresa, que se sinta convidado a fazer. Se ele quiser esse... Oh, agora o cara vai abrir empresa e ele vai conseguir um crédito, mas olha, que curioso, não era o cara que ia trabalhando e juntando a sua poupancinha para virar um capitalista depois? Agora surgiu a figura do crédito, mas aí cadê o trabalho do cara para ter um investimento para iniciar a empresa? Porque o crédito é a poupança das outras empresas onde as pessoas estão trabalhando, as pessoas depositam o seu dinheiro em uma instituição bancária que vai ficar disponível como crédito para um conjunto de outras empresas, ou seja, produto do trabalho que está acontecendo no momento atual. Não é a parábola que você contou no início da gênese, da origem da empresa, que o cara trabalhou 10 anos para montar seu restaurantezinho, agora você já está usando a figura do crédito. Mas isso aí arruina seu argumento, meu caro, porque o crédito não foi o cara que trabalhou 30 anos para somar aquela soma. É produto dos trabalhadores que estão trabalhando todo o conjunto das outras empresas, que acumulam um excedente e que esse excedente é colocado no banco. Então, só o crédito já arruinou a sua explicaçãozinha original. Mas veja que ele já deixou de discutir mais-valia há muito tempo, aliás, ele discutiu 10 segundos do tema que ele falou que ia mostrar que a teoria estava furada. Se ele quiser se expor ao crédito, ao risco de fazer isso, às preferências temporais, de ganhar muito dinheiro depois, ele que faça. Se ele tiver as habilidades também, ninguém é empreendedor, ninguém nasce empreendedor. Você tem que ter uma noção disso. Esse cara que eu citei, por exemplo, não deu certo. Ele voltou a trabalhar como vendedor de carros. Não deu certo. Ele empreendeu e deu errado. Legal. Tudo que ele está falando é que no capitalismo você não tem outra opção. Você vai empreender ou você vai trabalhar. Se você tiver como empreender, você empreende. Se você não tiver como empreender, você vai ter que trabalhar, o que é óbvio. Ninguém está questionando, Marx está questionando as opções individuais no capitalismo. São essas. Está questionando a forma de sociedade. É por isso que ele propõe a organização da classe para lutar contra a forma de sociedade. e não saídas individuais. Os funcionários deles foram pagos, inclusive eu. Então, a gente podia ter feito assim, todo mundo se organiza lá, tal, e, bom, quebrou, então ninguém ganhou nada. Então, todos aqueles anos que vocês colocaram nisso, vocês receberam precisamente zero reais. A gente pode fazer essa escolha. E o funcionário faz essa escolha. Eu prefiro receber isso agora do que correr todos os riscos de empreender e ter que receber lá na frente. Eu escolho receber agora ou se eu não sei fazer essa outra coisa, também ninguém é obrigado a me ensinar. Eu recebo agora. Sim, você tem razão. No capitalismo, você não tem escolha. Se você não tem capital, você trabalha. Se você tem capital, você investe. O capitalismo é assim. Óbvio. E? É uma troca. É só que você tem que ver isso no contexto empresarial e levar o tempo em conta. O empreendedor, o capitalista malvadão, escolheu economizar dinheiro. Ele escolheu, ao invés de aproveitar o que ele poderia fazer com aquele dinheiro, ele escolheu guardar e depois colocar nisso num buraco em que ele vai demorar tempo para ver esse dinheiro de volta. Enquanto isso, outras pessoas estão recebendo. São trocas que acontecem ao longo do tempo. E dinheiro ao longo do tempo tem um valor diferente. É curioso, né? Veja, o capitalista quando ele pega milhões de créditos, será mesmo que ele tem essa escolha? Ele chega lá no banco e fala, então, rapaz, eu estou querendo aqui 50 milhões para me torrar, entendeu? Eu vou viajar para Cancun, vou para as ilhas da Oceania, vou torrar tudo e etc. Ele vai receber alguma coisa? Não, ele tem que apresentar a empresa que ele tem, a taxa de lucro que a empresa tem, o tamanho do mercado, o tamanho da produção, o banco vai olhar se aquilo ali é suficiente para ter o retorno daquele crédito e vai lhe emprestar os 50 milhões, né? Agora, ele vai olhar um trabalhadorzinho que não tem coisa nenhuma, assim, eu quero 50 milhões para montar uma indústria do zero e ver se ele vai ter alguma coisa. Você pode preferir ganhar 100 reais agora do que ganhar 100 reais daqui seis semanas? Eu posso falar, posso dar 100 reais agora ou daqui seis semanas? Onde você prefere? Óbvio que você prefere agora. A única diferença é que para mim ter a escolha de ganhar alguns milhões para daqui a alguns meses, para daqui a alguns anos, eu tenho que ter o capital inicial que eu vou aplicar. Senão eu trabalho 10, 15 anos e monto um restaurantezinho que vai quebrar igual o caso que ele falou aí agora. Mas de qualquer forma, nada disso tem nada que ver com o tema do vídeo, que seria a crítica da teoria da mais alia. O que ele está dizendo é que ele acha que o sistema capitalista é justo. Primeiro aspecto, a partir do quê? Da anedota da origem do capitalista, do cara que trabalhou e juntou seu dinheiro para montar a sua empresa, então por isso ele acha que é justo e por causa desse fator do tempo, você vai ganhar só lá na frente ele é justo. E segundo ele, a teoria da mais alia, mesmo não sendo o que ele explicou, ela está correta. Ela está correta, mas é justo que seja assim. Essa é a belíssima explicação do vídeo do nosso camarada de ideias radicais, do Rafael, sobre a teoria da mais alia furada. A não ser que, sei lá, você fale, olha, eu sou viciado em aúco e se você me der agora eu gasto e então me dá depois. Sei lá. Esse tipo de coisa pode acontecer. Tudo bem, alguém vai fazer essa troca. Mas, de maneira geral, as pessoas vão falar, tá, eu recebo daqui seis semanas se tiver um dinheirinho a mais. Ou você pode falar, olha, eu preciso dos 100 agora, você pode me pagar 130 lá na frente, mas eu não posso esperar, eu sou um funcionário, eu não tenho conhecimento para empreender, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho crédito para isso, então eu aceito esse agora porque eu não posso esperar até o depois porque eu morro de fome até lá. Mas, bom, é isso que socialistas gostam, pessoas morrendo de fome, então é meio nisso que dá a teoria deles. Se você tem alguma dúvida, pode... Qual teoria? Então, o resumo da obra, ele não explicou a teoria da mais alia, ok? Ele disse um furo em Marx que é ridículo porque esse tal furo é o que Marx aborda a obra dele inteira. Ele disse que está usando um autor como fonte que ele não leu porque a explicação do que o autor dele dá, que é o Oigan Bombaver, que é o contrário do que ele fala, e aí ele passa todo o restante de vídeo para dizer que na sociedade capitalista a única forma que você tem de viver é de forma capitalista, o que é absolutamente óbvio. Então, é isso, gente. Esses são os vídeos que tem na internet de crítica a Marx. Está entendendo? e veja que a questão aqui não é de ser ou não ser didático, ser ou não ser pedagógico. Você pode fazer, eu, nos meus vídeos, sobretudo do Capital, procuro fazer uma análise mais aprofundada e tem alguns outros vídeos no canal que tem o objetivo de uma exposição um pouco mais didática, mas isso não é uma exposição didática, isso não é exposição nenhuma, ok? Ele não explicou o que é a teoria que ele vai criticar nem didaticamente e depois ele simplesmente quis dizer que a sociedade capitalista no final das contas é justo, apesar de, enfim, ter exploração mesmo. Esse é o resumo da ópera. Esse é o vídeo com 436 mil acessos que fala sobre mais-valia, um dos vídeos que fala sobre mais-valia com mais acessos no YouTube brasileiro. Então, vocês podem ter uma ideia de como dá para levar a sério um montão de coisas que as pessoas falam aí sobre Marx. Mas ficamos por aqui, vou voltar depois com reagindo com algum tipo de abordagem um pouquinho mais sério para a gente poder discutir as questões um pouco mais a fundo. Mas fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo.